Eu vou fazer um teste rápido da sua visão, e eu quero que você me diga qual é o mais transparente, esse, ou esse, muito bem, esse aqui. Agora olhando para essas cores, eu quero que você me diga nessa fileira qual a cor mais escura, muito bem, e esse aqui com o verde mais claro, muito bem, e aqui onde está o amarelo? Muito bom. A sua visão fica melhor assim, ou assim? Ok. Agora eu quero que você me diga quando esse pompom vai aparecer no seu campo de visão. Muito bem. Muito bem. Muito bom. Muito bom.